Quando, doutor, a obesidade é considerada razoável, avançada ou mais avançada possível, aqueles casos chamados mórbidos? Isso. Existem graus da doença. O sobrepeso é quando o paciente tem o IMC acima de 25 até 30. O que é o IMC? É o índice de massa corpórea. A gente calcula o peso e divide pela altura duas vezes, para a gente obter esse número. Acima de 30, a gente já considera como obesidade grau 1. Que a obesidade grau 2 é acima de 35 e a obesidade grau 3 é acima de 40, o IMC é acima de 40. E o superobeso é aquele paciente que tem o IMC acima de 50. E esse excesso de gordura no corpo vai causando o que silenciosamente, aos poucos? Então, na verdade, a obesidade é uma doença inflamatória, né? As pessoas não sabem, né? E é uma doença que ela causa outras doenças. Esse é o perigo da obesidade. Então, aos poucos, a pessoa vai desenvolvendo uma resistência à insulina, pode desenvolver o diabetes por causa disso. Aumento da pressão arterial, né? Aumento da gordura visceral, isso leva a aumento da gordura no fígado, que é a esteatose hepática. Aumento do triglicérides e colesterol, que é a deslipidemia. Então, é uma doença que causa outras doenças. Muitos prejuízos, né? E como que a pessoa vai descobrindo que está passando dos limites, que já está precisando de ajuda, que está começando a adoecer com o sobrepeso? Primeiro, a pessoa começa a ganhar peso, né? Começa a ficar incomodada com a parte mais estética, inicialmente. Depois, com o tempo, ela vai começando a desenvolver esses problemas que eu comentei anteriormente. Então, a pessoa começa a ficar, se preocupar um pouquinho mais. Quando tem alguma alteração no exame laboratorial, começa a ter um pico de hipertensão. Então, isso começa a chamar mais atenção. E, às vezes, pessoas que já estão muito acima do peso, às vezes, têm dificuldade de enxergar a autoimagem, sabe? A pessoa não consegue enxergar que ela está com muito excesso de peso e precisa tratar aquela obesidade.